Olá, bem-vindo aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Acompanhe os vídeos, todos os dias, o Evangelho, as leituras, o Salmo e também o Santo do Dia. E o Santo do Dia de hoje, deste dia 28 de abril, é São Pedro Maria Chanel. São Pedro Maria Chanel é o padroeiro da Oceania. Pois é, ele nasceu em Coué, na França, no ano de 1803. Foi no ano de 1824 que ele ingressou no seminário. E três anos depois, no ano de 1827, ele foi ordenado sacerdote. Ele foi vigário e entrou depois para a Sociedade de Maria, sob a guia do Padre Colin. Em 1837, ele partiu em companhia de um confrade leigo para a Futuna, que é uma pequena ilha no Oceano Pacífico, no arquipélago de Tonga. A sua pregação logo produziu muitos frutos, frutos abundantes entre a geração jovem ali da ilha. Mas logo vieram a reação e a oposição dos líderes mais antigos, enciumados das suas tradições e costumes, ameaçados pelo sacerdote branco, avisado pelos amigos do risco que lhe corria, que São Pedro Maria Chanel corria, era para que ele deixasse a ilha. E São Pedro ignorou o aviso e decidiu permanecer e continuar a sua pregação, a sua missão de evangelizar. E ele foi morto a golpes de tacape. Tacape que é uma arma indígena, como se fosse uma clava, né? E ele foi morto no dia 28 de abril do ano de 1841. O seu sacrifício não foi em vão. A semente da sua pregação, a semente que ele lançou ali no coração de tantos jovens, germinou e deu muitos frutos. Todos os habitantes acolheram o cristianismo. Vamos então pedir a intercessão deste grande santo, São Pedro Maria Chanel, pedindo também pela nossa missão de evangelizar, de lançar as sementes, as sementes do reino dos céus, para que possam frutificar, sim, muitos corações possam receber abundantes graças e serem convertidos ao amor de Deus. Deus nosso Pai, São Pedro Maria Chanel, encontrou a razão da sua existência no anúncio do vosso reino. Mediante a sua pregação, a vossa palavra adentrou aos corações e transformou a vida daqueles jovens que ainda não vos conheciam. Senhor, a vossa palavra, o vosso evangelho, é a força viva, força poderosa que faz renascer uma humanidade nova, com homens novos, chamados a uma nova maneira de ser, de agir, de julgar, de viver e de conviver. Nós vos louvamos e agradecemos, porque em Jesus Cristo, vosso Filho feito homem, morto e ressuscitado, todos somos chamados à salvação, que é dom da vossa graça e da vossa misericórdia. Sejamos para os nossos irmãos e irmãs, portadores da vossa boa nova, da vossa palavra do seu evangelho, da alegria e da esperança que nos confere a fé. São Pedro, Maria, Chanel, rogai por nós!